Salve, salve Rosminari, eu sou Breno Moreira, eu sou o Solon Assef e nós somos do Canal dos Rosmineiros. E gente, mais um Caçadores de Motu e dessa vez a gente veio no Shopping Metrópole, aqui em Belém, na verdade a Nanyndewa, né? A gente vai mostrar pra vocês algumas lojas diferentes e logo na entrada a gente já achou essa aqui, que tá bem entrada a gente e eu vou mostrar novidades pra vocês. Espero encontrar muito Motu. Vamos lá, caçar Motu? Olha só galera, algumas coisas bem diferentes do que eu costumo mostrar pra vocês, né? Umas figuras muito legais, creio que sejam importadas nessa loja aqui que é novidade. Tô bem ansioso pra ver alguns quadros bem bonitos, figuras diferentes que eu nunca tinha visto em nenhuma loja aqui em Belém. Olha só, Mortal Kombat. A Kitana. Gente, que maneiro, tá? De R$159, R$111,00. Já tô animado, viu? Já tô animado mesmo. Olha só que bacana, muitas miniaturas aqui da Marvel. Marvel, tem DC, tem Marvel. Alguns bustos. Show de bola. Aqui, Caverna do Dragão, da Iron Studios. Eu acho que esse vai ser o caçadores mais especial que vai ter aqui, né gente? Esse episódio vai ser bem legal. Vamos entrar nessa loja pra ver se a gente acha alguma coisa de Motu? Vamos lá. Vejam só galera, aqui figuras de terror. Tá aqui o It. Esse aqui eu ainda não tenho na coleção. Tem várias versões dele, né? Ah, eu quero todos. Vocês gostam de figuras de terror? Vão comentando aí pra mim. Tem Alien. Tem Alien. Nossa, que loja fantástica. Como eu não conhecia, hein gente? Aqui, Fred Krueger. Também várias, várias figuras diferentes. Vejam só a luva dele. Jason. Ghostface. Nossa, tô muito animado. Aqui várias miniaturas, né? Da Marvel. Muito legal mesmo. Lá vai eu ficar doido aqui nessa loja, querendo tudo e não podendo comprar nada. E olha só, o nome da loja é Geek News. Aqui no Shopping Metrópole, em Ananindewa, na Grande Belém. Aqui, muito bonita. Essa é a estatueta do Homem-Aranha. Com certeza são roupas Geek, né gente? Olha só. Vejam só essas canecas, esses copos. Que maneiro. Quero todos, galera. Eu vou pôr a máscara agora pra falar com vocês. Vai ficar um pouco abafado, mas tá tudo bem. Várias canecas Geek. Olha, gente. Vejam só que bacana essas. Muitas opções de canecas Geek, né gente? Aqui no Shopping Metrópole, na loja Geek. Logo na entrada, você pode estar vindo aqui, viu? Tô encantado. Muita novidade. Vários bustos. E figuras diferenciadas. Olha só. Funko Pop, pra quem curte. Aí quem tava atrás da manopla do Thanos, aqui tem, viu? E vejam só, aquela coleção de metal, né? Tem da DC. Tem Star Wars. Várias miniaturas bacanas. Gente, realmente muito boa essa loja. Muita coisa diferente. E olha só esse pack incrível de caça-fantasmas com todos os quatro principais personagens. E aqui o Geleia. Eita, já vai ficar doido querendo as coisas, gente. O Breno já tá nervoso aqui atrás de mim. Agora me mata, porque eu acabei de achar o Pantor, da Iron Studios. A Chitara, Lion. E olha só, pessoal. Caverna do Dragão. Lá em cima também tem muita coisa. Não sei se vocês estão vendo direito. Olha só. Tem Marvel Select. Mas eu quero saber mesmo desses Thundercats da Iron Studios. Que coisa linda, né, gente? Olha o Hank de Caverna do Dragão. Aqui várias miniaturas diferenciadas. Que eu ainda não tinha visto, né? Por aí. Uma coleção bem legal do Batman. De várias épocas, né? Anos 60, 70, 80. Loja muito boa mesmo. Tem quadrinhos também. Incrível, né, gente? Incrível. Vejam só aqui as embalagens. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Geek News, galera! Não tinha nada de Motu por enquanto, mas muita coisa boa. Quem não conhece, é só vir aqui, viu? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto